Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês sabem, a One UI 6.0 Android 14 já chegou para alguns aparelhos e, com isso, alguns módulos do Good Lock também atualizaram. E hoje eu vou te ensinar a personalizar o painel rápido do seu Samsung utilizando um dos módulos do Good Lock. Mas antes, não esquece de deixar aquele like porque ajuda bastante a amiga aqui. Compartilhe também, se possível, para me ajudar. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá atualizar? One, two, three, let's go! Primeira coisa que vocês precisam saber. O Good Lock é um aplicativo da Samsung que possui vários módulos que ajudam a personalizar e deixar o seu celular mais otimizado. Porém, ele só serve para celulares da Samsung e não é para qualquer modelo. Você precisa verificar se o seu modelo é compatível ou não. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a baixar o Good Lock ou o Fine Lock e seus módulos e também atualizar. Vou deixar o link do vídeo mais atualizado na descrição desse vídeo para vocês e também vou deixar o link da playlist chamada Good Lock e Fine Lock porque lá você vai encontrar vídeos falando sobre quase todos os módulos. Eu vou entrar pelo Good Lock. Porém, se o Good Lock não funciona no seu aparelho, você pode utilizar o Fine Lock. Você tem duas opções de módulos para personalizar o painel rápido do seu Samsung. Você pode personalizar através do Theme Park ou através do Quick Start. Qual é a diferença de um para o outro? Com o Theme Park, você só pode personalizar. Com o Quick Start, você além de personalizar, você pode configurar esse painel. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como personalizar o painel rápido do seu Samsung após a atualização para o Android 14, já que mudou o layout do painel. Porém, se você tem Android 10, 11, 12 ou 13, tem vídeo no canal ensinando como personalizar para cada um desses Androids, é só vocês procurarem na playlist. E eu vou utilizar o Theme Park porque eu só vou personalizar, mas depois eu vou trazer um vídeo atualizado para vocês, utilizando o Quick Start, mostrando como configurar o painel. Então, eu vou entrar aqui no Theme Park, vou vir aqui em Quick Panel e vou clicar aqui em Create New. Cada círculo desse é uma opção para você trocar a cor, para você personalizar. Com a atualização para o Android 14, a opção de personalizar a parte transparente da barra de brilho sumiu. Você não consegue mais colocar cor nessa outra parte. E você também não consegue mais escolher a cor das letras que aparecem, por exemplo, aqui do relógio e de outras informações fora do painel. Porque tinha um círculo extra aqui que ele mostrava como você podia mudar a cor dessas letrinhas aqui e agora você não pode mais. Então, saíram essas duas opções. No S21 FE, eu tenho essa opção aqui de Blur Level, é o nível de blur que você quer na tela. Porém, no A72 não tem. Então, eu acredito que essa opção aqui de nível de blur vai depender de cada aparelho. O resto é tudo igual. Feito isso, eu vou escolher uma cor para o fundo do ícone ativo. Então, eu vou clicar nessa bolinha e eu vou pegar aqui um lilázinho. Vou pegar esse roxinho. Aqui você mexe na saturação. Pode ficar bem forte ou bem fraquinho. E aqui você mexe na transparência do botão. E eu vou deixar ele bem sólido. Dar OK. Vou deixar o ícone em branco. Mas, caso você queira mudar de cor, você vem aqui no círculo e escolhe uma cor. Agora, antes de eu continuar, eu quero alertar que vão vir dicas por aí. Porque, aparentemente, é igual o outro. Você vai olhar e vai falar, ah, mas personaliza da mesma forma. Só que, conforme o vídeo for passando, eu vou trazendo algumas dicas do que mudou para vocês. O layout do painel mudou. Porém, na hora de personalizar, você vai enxergar o layout antigo. Eu já atualizei para a última versão do Quickstar e continua assim. Então, você vai enxergar esse layout tanto no Thin Park quanto no Quickstar. Não faz diferença. Agora, eu vou colorir o ícone não ativo. O ícone que não está sendo usado. Eu vou fazer o inverso. Vou colocar o fundo branco. E vou colocar o ícone roxinho. Se você quiser trocar a cor do processo da barra de brilho, que é a parte que está sendo preenchida, você pode. Como eu disse, a outra parte você não pode mais. Então, você clica aqui no círculo e escolhe uma cor para essa barra de brilho. Eu vou deixar roxinha, porque vai combinar. E aí, eu vou usar esse roxinho também para o fundo das notificações. E com o preto fica feio, vou clicar nesse círculo e vou escolher o branco. Você tem como mudar a cor do ícone das notificações. Porém, não são todos que aceitam. Por exemplo, se você tiver cadastrado na mensagem, no aplicativo de mensagem, WhatsApp, alguma coisa desse tipo, a foto do seu contato é ela que vai aparecer ao invés de aparecer o ícone. Então, vai aparecer a foto do contato na bolinha e o ícone do aplicativo aqui bem pequenininho. Então, você não vai conseguir mudar a cor da foto só do ícone. E outros ícones você consegue mudar, mas também vai depender do aplicativo, mas a maioria acredita que sim. Então, eu quero esse fundo branco, já que as minhas letras estão brancas, para combinar. Poderia colocar um lilãzinho também, uma coisa mais clara, mas vou deixar assim. E por último, você tem esse círculo. Nesse círculo, você vai escolher a cor e a transparência do fundo do painel. Vamos supor que eu pegue essa cor e deixe um pouquinho transparente. Vou deixar assim. Ok. E aqui, no blur, você vai controlar o desfoque. Se você quer que fique bastante desfocado, 100%, nada desfocado. Então, tem essa diferença entre um e outro. E aí, já está tudo prontinho, personalizado. Porém, eu fiz isso no modo claro. Se você utiliza o modo escuro, você precisa personalizar no modo escuro. Se você utiliza o modo claro e o escuro, você precisa fazer as duas personalizações. Aqui está no claro, você clica aqui, ele vai para o escuro e você vê que já mudou. Então, você precisa personalizar dos dois modos. Eu vou ficar só nesse aqui mesmo. Vou ver aqui e vou salvar. Vou dar o nome e ok. Lembrando que eu deixei o meu blur com 53%. Agora, eu venho aqui, clico nele e aplico. Uma vez aplicado, olha como vai ficar o novo painel rápido. E aí, vocês vão perceber que quando eu apliquei a cor, a transparência e o blur, eu só apliquei aqui fora. Aqui dentro, você não mexe. O fundo vai ser sempre esse aqui escurinho. Não tem como controlar através do Theme Park ou Quick Store. Mas ficou bem bonito, gostei bastante. Esses são os iconizativos e esses, os que não estão sendo usados, a barra de brilho. E aí, se você ver aqui, ó, modo escuro, você vai ver que ele muda completamente. Por isso, você precisa personalizar nos dois modos. E a parte das configurações vai ficar assim. Ai, não gostei? Achei que está muito forte, não sei. Quero mudar alguma coisa aqui. Você vai voltar no aplicativo, vai clicar no que você está usando, no painel que você está usando. E vai clicar aqui em editar e vai editar da forma que você quiser. Eu vou tirar esse aqui e vou deixar sem blur pra gente ver como é que vai ficar. E vou salvar aqui, ok? E aí, ele vai ficar dançando aqui. Eu venho, clico nele e aplico. E a gente vai ter esse resultado. Não está com o fundo desfocado, tá? Eu deixei branco, mas o fundo não está desfocado. E aqui, as notificações e você ainda consegue ver o fundo. E aí, vocês vão reparar que esses ícones aqui, todos estão coloridinhos do jeito que eu personalizei. Menos o do Tik Tok. E aí, se você quiser tirar, você volta aqui no aplicativo, clica no último que você colocou e vem aqui em Unapply. E ele volta para o painel original. Agora, um detalhe. Se você aplicar uma paleta de cores, eu vou aplicar aqui. Você vai notar que vai ser aplicada essa paleta ao centro de controle. E também, aqui nas notificações, os ícones estão com a cor da minha paleta. Se você voltar aqui no Theme Park e pegar um dos modelos que você personalizou, vou pegar esse outro aqui, que é diferente. Vier aqui e der um Apply, você vai sair e você vai notar que os ícones ativos vão seguir a cor da paleta de cores e não a cor que você personalizou no Theme Park ou no Quick Start. E as notificações permanecem as que você personalizou. Só vai mudar mesmo, ícone ativo e barra de brilho. Vou aplicar o anterior que a gente acabou de fazer. E a mesma coisa, tá vendo? A parte que tá ativa vai seguir a paleta de cores. E o resto vai seguir a personalização. Mas aí, você não gostou, não quer assim, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, você vai ter que tirar a sua paleta de cores dessa forma. Desabilita aqui, aplica. Quando você fizer isso, o seu painel vai voltar pra cor que você personalizou. Só que você não vai ter como aproveitar a paleta de cores. Então, o ideal, se você quer usar uma paleta de cores, é você fazer a personalização da paleta muito parecida com a personalização do seu painel rápido. Uma lilás, por exemplo, aqui. Porque a paleta de cores, ela não é só para o painel rápido, ela é para o sistema. Então, você tem aí teclado, seleção, várias outras coisas. Agora, um outro detalhe. Eu personalizei e apliquei esse tema através do Theme Park. Eu vou voltar no Good Lock e eu vou entrar aqui no Quick Start. Vocês vão perceber que o meu Quick Start está desabilitado, está desligado. E o meu teminha tá roxo. Se eu vier aqui e habilitar, o meu teminha continua roxo. Beleza. Agora, se eu clicar aqui em Start Your Own Quick Panel, que é a parte que você utiliza para personalizar e desabilitar, o tema sumiu. E aí, eu volto aqui no Theme Park e vocês vão ver que não tem nada selecionado. Se você selecionar de novo aqui, por exemplo, e aplicar no Theme Park, isso aí, ele volta. Mesmo que o Quick Start, na opção de personalizar, esteja desativado. Então, se ele estiver desativado ou ativado e você aplicar através do Theme Park, se você mudar essa situação, se ele estiver desativado e você ativar, você vai precisar aplicar o tema novamente. Se ele estiver ativado e você desativar, você vai precisar aplicar o tema novamente através do Theme Park. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Depois, eu vou trazer outro vídeo para vocês, mostrando como configurar esse painel, como colocar data aqui, como fazer várias coisas e coisas que mudaram com essa atualização. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho